O seu irmão, tô pegando as 5h45 da manhã, mandando foto, vídeo, no céu privado, seu irmão. Hoje tem a minha resposta, porque hoje eu não fui trabalhar. O senhor conhece meu fogo hoje quando chove, seu irmão. Aí o senhor vai no grupo e fala pra todo mundo ouvir que eu sou um funcionário preguiçoso que tem medo de pegar chuvinha. Vai tomar loucura, seu irmão, chuvinha o caralho, chuvinha o pão caralho. Aqui meu fogo hoje, seu filho da puta, mas eu tô gostei de meu fã. O homem do joelho, canta, bota fogo, seu fraco de farinha, seu armado. Vai tomar loucura, seu armado, vai se fudir, eu vou fredo, empresa, teu funcionário, meu saco de farinha, vai tudo pra casa do caralho. Filha da puta, eu não vou sair de meu fã. Hoje vai ser saco de farinha na chuva, não, babaca. E te falo, não é se fudir, pode contratar um funcionário, porque nem no sol e na chuva vai ser farinha pro senhor. Conta o guia, filho da puta. Vai tomar no cu, não é um só escravo, não é um desgraçado. E aí E aí